Olá, bom dia. Oi, Marlene. Bom dia, Marlene, meu amor. Tudo bem? Bom dia, bom dia, Elisângela. Bom dia, Rafaela. Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live nossa aqui do canal. Como é que vocês estão, hein? Dormiram bem? Bom dia, bom dia, Larissa, Isabel, Jaqueline. Bom dia. Bom dia, Ana. Gente, eu trouxe uma coreografia nova hoje para vocês. Bom dia. Aí sim, hein? Tânia, Luana, cadê a galera? Gente, eu preparei uma coreografia nova hoje para vocês da música Nova de Lecha. E também trouxe uma coreografia de Axé, Pagodão Baiano, bem bacana, com agachamentos e tudo mais. Ficou bem bacana. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Bom dia. Kelly, bom dia. Simbora. Está todo mundo animado aí? Então vamos embora, vamos começar o nosso aulão. Já são oito e quatro. Já estamos quatro minutinhos atrasados. Então a galera que for chegando aí, vocês vão pedindo para deixar aquele likezinho. Tá certo? Quem estiver por aí já vai deixando o like para garantir aí. Tá certo? Para a gente começar sem preocupação nenhuma. Não vai torar o dedo, não. Simbora. Bom dia. Bom dia, Holanda. Pois é, bichinha. Está vendo? É porque eu comecei bem em cima, né? Não tinha aparecido o íconezinho da aula para vocês, né? Apareceu depois de oito horas. Aí eu imaginei que vocês iriam pensar que não ia ter a aula. Eu disse eu simbora. Eu chamo simbora que está atrasado. Bom dia. Vamos nessa? Beijo para a sua mãe, Lari. Josi, né? Beijo para a Josi. Rosimere, presente. Fazer a chamada, hein? Vamos ver se está todo mundo presente aí. Vamos nessa? Vamos começar o nosso alongamento. É o tempo que a galera vai chegando. E quem for ficando aí, beijo para o Uruguai. Que bacana o Uruguai aqui com a gente. Emanuele, eu sou Lipatos, na Paraíba. Eli está por aqui com a gente. Simbora, né? Sim, gente. A galera que ficou chegando, vocês vão pedindo para deixar o likezinho. Tá certo? E a gente vai dar início agora ao nosso aulão. Vamos nessa? Simbora. Gerra, aí sim, hein? Eu que agradeço por escolher nossas aulas, nosso conteúdo, para fazer parte aí do seu processo. Não só você, mas todas as meninas aqui presentes. Simbora, né? Simbora, né? Simbora. 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 Tchau. 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 Bora, simbora? Música nova pra vocês. Tchau. Tchau. Eu tô convocando as amiguinha, coleguinha danadinha, pra um negócio diferente. Hoje vai rolar uma baguncinha, a gente vai perder a linha, aquelas coisas vai pra frente. Pode tomar de assalto, aben na mesa, desce do saco, treme, treme, no faco o vaco, tô jogando pro alto. Taca, menina, deixa que o Kevin ensina, quer aprender. Arrasta pra cima. Pode avisá-la, taradinha, tá, tá, começou, não vai parar, tá, 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 pode avisá-la, taradinha, tá, começou, não vai parar, tá, 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 pode avisá-la, taradinha, tá, começou, não vai parar, tá, 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 pode avisá-la, taradinha, tá, começou, não vai parar, tá, 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 tá. E olha como é que ela tá, tac 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 Basta a doidinha pra um, doisinha pra um Bota a cintura pra sacoalhar, jogando pra baixo Jogando pra cima, botou na cintura pra trabalhar Bota a cintura pra sacoalhar, jogando pra baixo Jogando pra cima, botou na cintura pra trabalhar Aí sim, hein? E é o Mike, daquele jeito, pelo cor original Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me desnove em a posição que vai querer E tem na pro original que o cancador vai te bater E bate, 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 dá pra pingar o bumbum E bate, 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 dá pra pingar o bumbum Se bota de batida, dá pra pingar o bumbum Se bota de batida, dá pra pingar o bumbum Tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Eu lipo original, fala do que eu tô cansado E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá louca pra quicar, botar rabo pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer E filha pra original que o pancador vai te bater Se bata de batida, tá pingando o bumbum Se bata de batida, tá pingando o bumbum Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Se bata de batida, tá pingando o bumbum Se bata de batida, tá pingando o bumbum Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Que é o maqui, daquele jeito Eu lipo original, fala do que eu tô cansado Se bata de batida, tá pingando o bumbum Se bata de batida, tá pingando o bumbum Se bota de batida tá pingando o bumbum Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade E ela só quer paz E ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Quando grave, bate forte A gata quer jogar Quando grave, bate forte A gata quer jogar Quando grave, bate forte A gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade E ela só quer paz E ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Quando grave, bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando grave, bate forte A gata quer jogar Quando grave, bate, bate, a gata quer jogar Quando grave, bate, bate, a gata quer jogar Bom dia, bom dia Josi, obrigado Josi Essa é pra bater nos paredões Vou te contar uma coisa Eu não sei se tu aguentas Pode chamar suas amigas Aquela que representa Vou te contar uma coisa Eu não sei se tu aguentas Pode chamar suas amigas Aquela que quer sentar Escuta esse solinho aí, ó Eu só lamento por você, viu pai Agora fala, bebê, se concentra De vaca você senta De vaca você senta De vaca você senta Senta, não pega a venta De vaca você senta De vaca você senta De vaca você senta Senta, não pega a venta Vou te contar uma coisa Eu não sei se tu aguentas Pode chamar suas amigas Se não se calhar A tela que representa Que vaca você senta De 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 vaca você senta Eu não acredito que você acertou, mas sua! Bom dia meus amores, bom dia para vocês, começa? Bora a merosada, aí, tem geral dando papo, o papo hoje vai ficar suave, é mesmo, diga só! Eu vim dizer pra tu, que o clima hoje tá suave, suave, su-su! Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su-su! Ela joga lipina, isso é trap com funk menina, quando eu manda tu vai chegar, a maldade vai jogar! 3, 2, 1... Se joga se joga se joga quebra desce, joga vai! Se joga, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho de ti Eu vim dizer pra tu Que o clima hoje tá suave Suave, su-su Eu te enlouqueço Rebolando em cima da laje Suave, su-su Ela joga, limpina Sua trap ficou funk, menina Quando eu manda Tu vai chegar Na maldade vai jogar 3, 2, 1 Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga Quebra, desce, joga Vai Se joga, se joga, se joga Solta o pontinho de ti O moleque se soltou Quem conhece essa? Se joga, se joga Rola Numero Se joga, se joga Qualcандla E aí Cheia de manias, toda deigosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu quito sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tocada, quero um estufre, lemando que não gosta O motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí E-mail E-mail Toda dengota, menina bonita, sabe que é gostosa Não existe o jeito que faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero um estom cinema, você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Yeah D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-A E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, Sofia. Bom dia, meus amores. Bom dia. Seguimos aí com a nossa aula. Bora? Seguimos aí com a minha cabeça e começamos como é. Mi música não discrimina a ninguém, assim que vamos a romper. Toda a minha gente se mora, olha o ritmo como os tem. Hago música que entretiene, o mundo nos quer, nos quer, me quer a mim. Toda a minha gente se mora, olha o ritmo como os tem. Hago música que entretiene, minha música os tem forte, bailando e se baila assim. Estamos rompendo a discoteca, a festa não paga apenas começa. É como se, é como se, minha chérie. La, 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 França, Colombia, me gusta. Freeze! E Balvin, Willi William, me gusta. Freeze! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam. ¿Y dónde está el gigante? Mi frago, chela, atente. ¿Y dónde está el gigante? Sí, ye, ye, ye. Un, dos, tres, rojo! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, porque ya vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando a mí, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo, y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo a mí. ¿Y dónde está el gigante? Mi frago, chela, atente. ¿Y dónde está el gigante? Sí, ye, ye, ye. Un, dos, tres, rojo! Un, dos, tres, rojo! Pero no tiempo, no tiempo, no tiempo, no tiempo en la respuestas. ¡Vale! Vamos. Bora, mira. Se bora. This is where you are meant to hear me. Minha ferida, endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, 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 desse jeito tu me chega Ah, 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 ah Bota pra sentar Misteriosa ela vem de um jeito diferente Ela não conhece o bom demais, já quer ficar com a gente Ela rebolou e olhei, tocou na minha ferida Endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, 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 desse jeito tu me chega Ah, 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 ah Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, 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 desse jeito tu me chega Ah, 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 ah Bota pra sentar Ah, 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 ah O coração não sente, eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor te arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem é Eu não quero que você se prenda no meu amor, amor de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é o agente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é o agente Entre os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade, é que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor te arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem é Eu não quero que você se prenda no meu amor, amor de quem é Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é o agente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim é o agente Meu amor, eu te amo, pai, tu sabe Mas o meu amor É um monte de tia Tem mais ainda pra nós? Tem o que aí? Dias, deixa o like, galera Deixa o likezinho aí, tá? Ui! Mandei meu povo! Vai garota Pega seu bumbum de martelo E bate com o calcanhar de prego Vingadora, vingadora, vingadora Vingadora De uma forma sensual Vingadora vem trazendo Uma atividade que as princesas estão fazendo De uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas estão fazendo Calcanhar de prego Bumbum de martelo Calcanhar de prego Eu disse bumbum de martelo Calcanhar de prego Bumbum de martelo, calcanha de prego Bumbum de martelo, poca, 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 poca Calcanha de prego, poca, 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 poca Bumbum de martelo, poca, 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 poca Calcanha de prego, poca, poca, poca E as chuchucas, e vem E as chuchucas, ou vai Ou só quem for chuchuca E as chuchucas, e as chuchucas Só quem for é a chuchuca Poc, 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 poc Calcanha de prego Poc, 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 poc Vá, bumbum de martelo Poc, poc, poc Calcanha de prego Poc, 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 poc Bumbum de martelo Sola pra mim, vem Vida pura Martela, martela E de uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas estão fazendo De uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas estão fazendo O calcanha de prego Poc, 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 poc Eu disse calcanha de prego Poc, 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 poc Calcanha de prego E quem tem bumbum de martelo O calcanha de prego Bumbum de martelo E poc, 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 poc E calcanha de prego Poc, 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 poc O bumbum de martelo Poc, 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 poc Calcanha de prego Poc, 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 poc Bumbum de martelo Poc, 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 poc Vai, bundinha, poc, poc Eu disse calcanha de prego Poc, 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 poc Bumbum de martelo, poque, poque, poque E a chuchuca, e a chuchuca Leite chuga sim, e a chuchuca Só quem for chuchuca E a chuchuca Prepara, prepara, e a chuchuca Martela, martela, poque, 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 poque Calcanha de prego, poque, 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 poque Bumbum de martelo, poque, 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 poque Vai no calcanha de prego, poque, 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 poque O de martelo, poque, poque, poque E vai no calcanha de prego, poque, poque, poque Um calcanha de prego, poque, poque, poque Bumbum de martelo, poque, poque, poque Vai no bumbum de martelo Viga agora Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá cheirando a pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de bola, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então, passam em casa, tô fazendo várias nada Fez o isopor porque hoje a tarde vai da broia Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de bola Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Eu tô na brisa Eu tô na brisa Eu até vi que você me ligou Eu até vi que você me ligou Mas se você vier falar de amor Vou recusar sua ligação Então por favor Eu tô cansada de meter calor Uma que cada e você joga amor Você me deixou sem opção Se envolveu comigo Sem medo do perigo Sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Mas hoje eu vou quebrar seu coração Que a bunda no chão 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 Então por favor, eu tô cansada de meter caô Uma picada e você joga amor, você me deixou sem opção Se envolveu comigo, sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Hoje eu vou quebrar seu coração Vou quebrar seu coração Vou quebrar seu coração Quebrei Tem mais ainda? Tem? Tem mais ainda? Tem mais ainda? Você é o que eu estou esperando Tem mais ainda? Tem mais nada que me cura Se eu não open a door É bom é Danny Me survol eu acredite Não me movimento Está batendo Quando eu pense Eu pense pra você Eu pense a uma mudança Você é o que eu acho I want your stupid love, love All I ever wanted was love I want your stupid love, love I want your stupid love, love O que é isso? 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 O que é isso?